Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de Guarda Municipal de Belo Horizonte 2019. Nós vamos continuar aqui resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá para a questão de hoje, acompanha comigo. Referente aos conhecimentos básicos de Excel versão 2007, o e-comercial em uma fórmula representa letra A, exponenciação, letra B, multiplicação, letra C, concatenação e a letra D, porcentagem. E aí pessoal, qual a resposta correta sobre esse símbolo, o e-comercial no Excel? Vem comigo aqui, acompanha passo a passo. Eu tenho uma planilha aqui, onde na célula A1 tem o valor 8 e na célula B1 nós temos o valor 7. O que eu vou fazer agora, pessoal? Nós vamos selecionar a célula A3 aqui, e eu vou digitar igual a 1, que é o valor 8, vou colocar o e-comercial e agora vou colocar B1, que vale 7. O que significa esse e-comercial? Ele significa concatenação, concatenar, significa juntar. Eu vou juntar o valor da célula A1, que é 8, com o valor da célula B1, que é 7. E juntando, concatenando o 8, com o 7, quando eu pressiono o Enter, o resultado é 87. Porque essa é a função desse e-comercial, significa concatenação, significa juntar. Uma outra forma de fazer a concatenação dentro do Excel é usar a função concatenar. Concatenar, observa, igual, concatenar, abre parênteses, e agora com a função concatenar dentro dos parênteses, eu separo por ponto e vírgula o que eu desejo concatenar. Então eu botei igual concatenar, abre parênteses, agora eu coloco A1, que vale 8, ponto e vírgula para separar o argumento, e B1, que vale 7. Se eu fizer essa função, igual, concatenar, abre parênteses, A1, ponto e vírgula B1, é a mesma coisa do que eu fiz ali em cima. Quer ver? Eu vou dar Enter, o resultado é 87. Portanto, nós temos duas maneiras básicas para concatenar, para juntar conteúdos de células aqui no Excel. A primeira maneira é usar o e-comercial, que é o operador de concatenação. Perfeito? Deu 87, deu 87. E a segunda maneira é usar a função concatenar. Aí se eu usar a função concatenar, tem que ser igual, concatenar, abre parênteses, e aí coloca dentro dos parênteses separado por ponto e vírgula o que se deseja concatenar. No meu caso, A1, ponto e vírgula B1, é concatenar o 8 com o 7, que deu também 87. Assim aprendemos aqui mais dicas importantes sobre a concatenação, não só com o símbolo de concatenação, também a função concatenar. Então a resposta aqui tem que ser a nossa letra C de Canadá, o gabarito. A exponenciação, que está ali na letra A, se dá através do uso de um acento circunflexo. Quer ver? Eu vou fazer para vocês aqui também. Então aqui nós fizemos um exemplo da concatenação antes, e agora eu vou fazer um exemplo de uso do que a gente chama de exponenciação. Se fosse exponenciação, vou botar aqui o 2 e vamos colocar o 3, eu faria igual A1 acento circunflexo B1. O acento circunflexo é a exponenciação. O que vem antes do acento circunflexo é a base, que nesse caso é A1 que vale 2, e o que vem depois do acento circunflexo é o expoente, que nesse caso é B1 que vale 3. Então A1 acento circunflexo B1 significa 2 no expoente 3. 2 no expoente 3 é 2 multiplicado por 2 que dá 4, multiplicado por 2 que dá 8. No enter aqui o resultado deu 8. Isso porque o acento circunflexo é exponenciação. Então a resposta da letra A está errada porque não é o e-comercial que é exponenciação. Exponenciação é o acento circunflexo. A multiplicação, pessoal, é o símbolo do asterisco. Vamos fazer aqui, se eu colocar igual A1 asterisco B1, aí sim o asterisco é multiplicação, aí 2 multiplicado por 3 que dá 6. Isso porque o asterisco é a multiplicação. Também não era a resposta. A resposta, já sabemos, é a letra C, concatenação por e-comercial. E porcentagem que está na letra D é o símbolo de porcentagem mesmo. Quando eu quero fazer algo com porcentagem, basta colocar 10%. Pronto, ele já entende que isso é um formato de porcentagem. Observa lá em cima, apareceu descrito porcentagem no formato do número assim que eu digitei 10%. Então o símbolo de porcentagem tradicional. Aqui a resposta, C de Canadá, sem dúvida nenhuma aí pra essa questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.